Sejam todos bem-vindos, meus amores, a mais um super babado aqui no nosso canal. Pessoal, Bruna Marquezine revela que Neymar entregou o presente pessoalmente. É isso que nós vamos entender agora. Se você já ficou curioso aí por esse babado, deixe o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, eu já te convido a se inscrever e ativar aí o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e já deixe aqui nos comentários a sua nota de 0 a 10 pro casal Brumar. Gente, Sasha Meneghel e João Figueiredo se divertiram ao viajar para o Havaí para surpreender a amiga Bruna Marquezine em seu aniversário. Em uma nova galeria compartilhada pessoal pelo cantor no último domingo, o trio aparece se divertindo entre vários registros da praia aos drinks e dancinha em pleno elevador dos dias que aproveitam no destino. E na última sexta-feira, gente, Sasha compartilhou o flagra da surpresa que preparou para Marquezine ao chegar aí sem avisar no quarto de hotel em que Bruna Marquezine estava hospedada. Após dois voos e muitas horas de viagem, Sasha e João não deixaram a data especial passar em branco e fizeram aí a noite da artista que se emocionou muito na chegada do casal. E em seu perfil no Instagram, meus amores, João abriu, né, o que promete ser aí a primeira parte das lembranças do que viveu durante a viagem na companhia da dupla de amigas. Esse é, pessoal, Sasha Meneghel, João Figueiredo se divertem em viagem ao Havaí com Bruna Marquezine. O que vocês acharam? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Enquanto isso, fãs do casal Brumar estão aí animadíssimos, pois de acordo com eles, a Bruna Marquezine teria revelado pessoal que o Neymar entregou aí o presente do seu aniversário pessoalmente. Pois é, gente, internautas, né, estão viralizando aí nas mídias sociais a suposta reação, né, da Bruna Marquezine ao receber aí esse presente entregue pelo Neymar. O que vocês acham? Será se realmente Neymar foi mesmo entregar aí esse presente pessoalmente pra ela? Deixem aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante pra nós. Lembrando, meus amores, que até o momento esse assunto não foi confirmado. Neymar e Bruna Marquezine não comentaram nada a respeito. Neymar e Bruna Marquezine.